O governo britânico assinou um acordo com as farmacêuticas GlaxoSmithKline e SanofiPastor para o fornecimento de 60 milhões de doses de uma eventual vacina que poderá começar a ser disponibilizada em meados do próximo ano. O acordo fica dependente da assinatura de um contrato definitivo. As empresas britânica e francesa têm a maior capacidade de produção de vacinas do mundo. O que sabemos, de facto, sobre esta sociedade conjunta entre a Sanofi e a GlaxoSmithKline é que estamos a usar uma tecnologia comprovada. Esta tecnologia é usada noutras vacinas. Portanto, mesmo que o desenvolvimento de outras vacinas contra a Covid-19 esteja ligeiramente mais avançado nas fases de testes 1, 2 e 3, é esta de tecnologia com garantias que nós conhecemos e que sabemos como ampliar a produção. Por outro lado, a Comissão Europeia anunciou ter assinado um acordo de 63 milhões de euros para garantir o fornecimento de milhares de doses de Remdesivir, a única droga experimental aprovada para tratar pacientes com Covid-19. Segundo Bruxelas, o acordo prevê uma quantidade suficiente para tratar cerca de 30 mil doentes com sintomas graves do coronavírus.